A prioridade que atribuímos a política externa para o continente africano não é uma novidade. A novidade é o interesse cada vez maior das empresas brasileiras no setor comercial, no setor de investimentos, com o rápido desenvolvimento que tem acontecido também no continente africano. Segundo um estudo do Banco Mundial, em 2013, a economia África subsaariana cresceu acima de 4%, portanto, acima da média global. Em 2014, esse crescimento deve atingir acima de 5%. Esse crescimento é muito baseado em investimentos que esses países têm feito, em infraestrutura, em recursos naturais, mas também na expansão do consumo. Assim como no Brasil, muitos países da África têm passado por um fenômeno positivo de aumento da sua classe média, de um aumento do poder de consumo da sua população. E é esse movimento positivo que o Brasil quer também participar, quer como parceiro de muitos países africanos. O nosso comércio bilateral com a África atingiu, no ano passado, cerca de 30 bilhões entre exportações e importações, com um crescimento desde 2009 a 2013 de cerca de 30% nas nossas exportações e, do lado das importações, cresceram mais de 100% nesses poucos anos de 2009 a 2013. Grande parte das importações que vêm da África vem da Nigéria, um país com o qual nós temos uma relação de importação importante na área dos produtos energéticos, sobretudo petróleo. Também a Argélia é uma grande fornecedora de fertilizantes para o Brasil. Do lado das exportações, o Brasil exporta basicamente produtos alimentícios, mais de 50% é formado por açúcar, carnes, cereais. Enfim, há uma grande oportunidade para nós ampliarmos, diversificarmos as nossas exportações para o continente africano, para outros produtos, tendo em vista esse crescimento significativo dos países africanos. O Departamento de Promoção Comercial e Investimentos tem promovido uma ação junto com associações setoriais, por exemplo, a BIMAC, Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, de investir em países como Angola, como Moçambique, que tem procurado diversificar a sua economia. Angola, por exemplo, quer sair da dependência do petróleo. Moçambique, por outro lado, quer desenvolver a sua indústria de transformação a fim de gerar empregos. E uma proposta que nós fizemos à BIMAC é levar as empresas brasileiras para lá para começarem a produzir máquinas e equipamentos localmente, com o conteúdo local, gerando emprego, em parceria também com o Senai, que faz, portanto, uma capacitação dos recursos humanos, com o financiamento do BNDES. Enfim, é uma solução, por um lado, para os nossos exportadores, que continuariam exportando máquinas e equipamentos para Angola e Moçambique e, ao mesmo tempo, atende um anseio daqueles países de diversificação, de maior desenvolvimento econômico, de maior investimento de qualidade e qualificação da mão de obra. Outro desenvolvimento importante, recentemente, foi a abertura do escritório do BNDES em Johannesburg, na África do Sul. Isso também vai ajudar bastante no relacionamento com o setor bancário daquele continente e buscando novas oportunidades para participação, parceria de empresas brasileiras. Também no marco, digamos, da cooperação diplomática, nós temos proposto a alguns países africanos a assinatura de acordos de facilitação e cooperação de investimentos. Também dar uma segurança maior jurídica aos nossos parceiros e aos nossos investimentos também naqueles países, facilitando, portanto, também a expansão dos investimentos brasileiros. Enfim, há uma série de iniciativas que têm sido feitas para ampliação do nosso comércio, do nosso investimento e a África tem sido uma grande parceira e, sem dúvida nenhuma, a perspectiva para o futuro é muito positiva e as nossas embaixadas e consulados, os setores de promoção comercial estão lá para dar o apoio ao empresariado, também ao pequeno e médio empresário que quer exportar, buscando informações de inteligência comercial, ajudando na organização de missões, agendando encontros, seja no setor privado, com o setor de governo. É para isso que nossos setores de promoção comercial estão lá e está, evidentemente, à disposição dos pequenos e médios empresários também e a todos aqueles que nos escutam. Muito obrigado.